Três Essa vai para os nossos fãs aí do YouTube Sim, bora galera! Eu me pego Mas se você me levar Outra vez eu me entrego Não me venha outra vez Ainda estou me curando Vai embora porque Se eu olhar pra você Eu acabo voltando Você levou Um pedacinho de mim Você quase foi o fim Na minha vida Na minha vida Você deixou A saudade me pegar Você conseguiu levar A minha vida A minha vida Depois de tanto amor Você me pede pra esquecer Para o tamanho Eu acho que eu vou curar Foi tudo dado Depois de tanta luz Eu me brilhando Em seu olhar Como é que eu posso aceitar Que já não te amo Que já não te amo Quem vai tirar de mim Essa saudade Essa saudade Essa paixão Só vou esquecer Hoje você mata meu coração Quem vai tirar de mim Quem vai tirar de mim Essa saudade Essa paixão Só vou esquecer Depois que você mata meu coração Só vou esquecer Depois que você mata meu coração Só vou esquecer Depois que você mata meu coração